Bem-vindos a volta, vou jogar Arkham F7 Remake. Ok, estamos aqui no setor 5. E você pode voltar todo o caminho para a estação. E aproveitando para pegar algumas coisinhas. São três coisas para fazer. Pegar esse baú. Comprar celeste Dimitrio. Não me interessa muito. Aí você vem aqui. Beleza, conseguimos uma música de graça. Ok, estamos já de volta na estação. Agora podemos voltar para a igreja. Se vocês lembram bem, tinha uma matéria amarela na igreja que a gente conseguia ver, mas não conseguia pegar. Porque tinha uma fantasma na frente. Ou seja, lá o que for aquelas criaturas. Agora dá para pegar. E dá para voltar para a igreja. Só seguir esse caminho, nem batalha vai ter. E pensando mais para frente. É, deixa gelo. Vou precisar de eletricidade bem mais para frente. É uma matéria importante que a gente vai pegar. Infelizmente não é nova. Aqui está a igreja. A gente não pode sair correndo por algum motivo. Você pode pisar nas flores que a Ares não vai reclamar. Ok. E é isso aqui que a gente vai pegar. Com matéria chacra. Que já temos. Uma matéria útil, mas... Já tenho. Aí se eu conseguir dar uma olhadinha melhor. Na igreja por dentro. E vamos embora. Agora vamos fazer o caminho de volta. É... Não vou mostrar todo o caminho. Vou fazer um corte. Ok, de volta a cidade de Baixa. Vamos para a próxima SideQuest. Acho que chegando perto, aqui vai ter uma cena. Oh! Você é aquele antigo soldado, não é? Cloud, foi? Antigo soldado tornou-se de problema-solver. Você está bem, senhora Folia? Você parece triste. Ah, sim. Estou bastante triste. Os filhos ainda estão fazendo patrôlias. Mesmo que agora é o tempo para as suas leis. Não um deles ainda voltou. Patrôlias? Isso é uma coisa de casa? Algo que eles fazem para ajudar? Isso é verdade. Em retorno para as donações que recebemos. Os filhos vão ao lado da cidade, pegando leite, rodando errands, esse tipo de coisa. Eu não acredito que você já viu nenhum deles, não é? Você vê? Eu tenho alguns planos importantes esta noite, e eu realmente preciso ir para se preparar. Você gostaria de nós ir para eles? Isso seria maravilhoso! Tem cinco deles que estão no patrôlias agora. Eles todos usam ferramentas em casa, então eles deveriam ser fácil de encontrar. Eret, você é de volta! Vamos, olha o que fizemos com as flores! Os filhos são maravilhosos, não você acha? Um ótimo trabalho! Isso é maravilhoso! Ah, não é? Oh, eu quase esqueci. Eu vi algum vestido de Shinra caminhando para a sua casa um pouco atrás. Ele estava vestido em branco, um pouco assustado. um pouco assustado. Uau! Você é aquele soldado, certo? Posso te perguntar uma pergunta super importante? Eu ouvi que as pessoas ruins derrotam o reator de Mako, e haverá outra guerra por causa disso. Isso é verdade? Quem sabe. Mas não há outra coisa que você deveria se preocupar agora? Eu esqueci da leitura da Sra. Folia! Eu tenho que ir para casa! Eu não sei. Você é um baú. Você é um baú. Eu não tenho que ir para casa. Eu tenho certeza que nós colocamos esses dias de guerra e de morte behind. Eu não confio muito nesse marcador. Quer dizer... ...não o marcador que está no mapa, mas o que está aqui... ...no campo da... Cloud? Ei lá! Como está o patrão? Há muito mais pessoas nas ruas do que o usual, talvez porque o reator caiu? Bem, você está mantendo uma olhada muito forte, mas você não acha que você esquece de algo importante? Oh, a missa Folia, eu tenho que voltar à casa! Você sabia que essa rua é a caixa? Vamos lá... É meio chato essa quest. Que nem a dos gatos, mas são cinco. Mas pelo menos tem um marcador. Mostrando. Mas o marcador aqui no campo, não no mini-mapo. O que você está fazendo lá? Parece que você fez um verdadeiro lugar. Mais um. Desculpa! Certo. Aí faltam duas crianças, se não me engano. Shadley não é uma delas. Tem uma que está dentro de uma loja. Inclusive é essa a dica. Eu devia ter feito isso. A Flória te dá algumas dicas, né? Eu esqueci de falar com a Flória. Só mais para mostrar as dicas. Olá, Cloud! Senhor! É uma verdadeira honra conhecê-la. Eu acho que os soldados são incríveis. Eu quero ser forte e forte quando eu cresço também. Você parece muito determinada. Estas são tempos perigosos. Um reator caiu e um monte de filhos perdeu seus amigos e famílias. Quem sabe o que vai acontecer depois? Eu acho que isso significa que mais crianças podem estar vindo para a casa em breve. E eu acho que os professores vão ter um monte de trabalho para fazer. E falando de professores, Ms. Folly está procurando você. Oh, cara! Eu completamente esqueci! Eu tenho que voltar agora! Dentro de uma loja? Não era? Ou era perto e era esse garoto? Aqui tem uma loja. Ah! Ah! Você me assustou! Olá! Como está a patroa? Estou assistindo a eles muito perto. Estou tentando aprender tudo sobre o negócio. Você quer abrir uma loja de sua própria algum dia? Sim. Então eu posso ganhar muito dinheiro e usar para ajudar a casa. Os professores não gostam de falar sobre isso, mas nós sabemos que as donações não são enough para manter as coisas funcionando. Ah! Mas isso é um segredo, ok? Eu não deveria contar a ninguém! De qualquer forma, eu tenho que ir estudar. Isso é todo mundo. Vamos voltar para a casa. Ok. Aí já foram todos. Agora uma coisa que me ocorreu. Deixa eu ver. Ah! Já aprendeu então. Vamos lá. Melhoria de arma. Meio aleatório fazer isso agora, mas... Enfim. Tem... Novo espaço de matéria. Só esse. Por enquanto aqui aumenta dano. Não sei se eu vou... Usar muito a Ares para usar magia. Eu não estou usando tanta magia, né? Esse que é o problema. Mas... Quando eu for usar, ó... Eletricidade... Deveria ser a prioridade. Aí com esse espaço a mais de matéria... Podemos... Sem mais problemas... Mudar para cá. Ok. Então... Voltar para o... Lar... Das Folhas... Os filhos finalmente voltaram. Obrigado a vocês dois. Vocês foram uma ótima ajuda. Ok, todos. Vem dentro. É hora de pegar os livros. Vocês... Ou caros. Mas... Nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro. A watch não pediria para dinheiro. Mas se perguntarmos a outros filhos para ajuda... Eles descobrirão sobre a guardaria. E isso será isso. Nós realmente não queremos perder a guardaria. Vamos, nos ajuda. Ah... E vamos te dar alguma coisa legal se você fizer. E se isso não é suficiente... Eu vou pagar o resto da sua filha, uma vez que eu abro o meu shopping. Bem... Se você não te ajudar, então... Nós só precisamos matar a nós mesmos. Eu vou fazer isso por três gil. Huh? Estou oferecendo um desconto especial agora no emprego de Toad King. Parece que é o seu dia sorte. Ótimo! Agora é o meu tipo de salão. Ok. Vamos lá. Você da frente? Ir para o esconderijo das crianças? Ah... Animigo é de gelo. Vulnerável a gelo. Ah... 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 Nossa... Ah... É... Você pode falar com ele, mas não tem nada... Demais. Eu quero ser forte, e sim como você. ?? Fernando... Você está morta... A gente não vai me atacar, agora, deixa eu até mudar para a Ares, para mostrar Tormenta Arcana, nossa, aí, a Ares estava bem inútil, mas com esse Tormenta Arcana aqui, a coisa vai ficar bem melhor. Tente de ficar atrás dela, assim eu posso ir para a sua parte. Ares! Tente de acelerar a Ares! Tormenta Arcana! Tente de acelerar a Ares! É isso? É onde a gente enfrentou o... O chefe... Antes. Mini-chefe! Qual é a batalha para ajudar o... As crianças? Quando eu vi que... Ele estava me mirando... Já era tarde. Aliás, eu estou com uma... Aqui já é o chefe, né? Ah, ainda não, eu preciso... Eu estou com uma matéria de análise, então beleza. É um desperdício de usar essa matéria, e equipar essa matéria, porque... Ah, então... Já está maximizado. Mas é, antes que eu esqueça, que vai ter um inimigo novo aqui. É... Acho que eles paralisam, então é bom deixar... Nós sempre podemos usar uma matéria, certo? Usa proteção, então eu vou ter que usar bastante magia. Ó, aproveitando que esse cara aqui tá de bobeira... Nevasca em você mesmo. Pronto. Um a menos. E pegou esse... E pegou o outro também. Agora, a Ares, usa... O que ele é? O que ele é? Ah! Estou esperando... Arescarem! O que é isso? Como é que eu vou fazer? Vá! Esta foi para você! Eu consigo dar Stagger nele sem usar magia. Mentidão, eu estou protegido. Mas é ele não. Estou desfocado. Beleza. Agora volta para cá para usar magia. Um outro golpe! Está funcionando agora. Pegue-os! Não é ruim. Voltar sim. E falar com você. Você derrotou o Toad King? Sim. Ficou muito bem. Ótimo! Eu sabia que você poderia fazer isso! Agora não temos que se preocupar com o King e o seu amigo cheiro. Muito obrigada! Aqui. Isto é para você. O tesouro que eu prometi. É definitivamente custa pelo menos 3 gols. Ok, filhos. O jogo está terminado por agora. Eu preparo um especial alcançamento para todos. Um que eu espero que vocês terminassem hoje. Entendido? Ah, sim! Sim, senhora Folia! Eu aprecio que você saiu do Toad King, por exemplo. Uau, senhora Folia! Você deve saber todos os seus segredos. Oh, se só. É mais fácil de dizer do que feito. Eles sempre estão no caminho. Se procurando novas aventuras. Se procurando novos sonhos. Tudo enquanto tentando fazer a vida de todo mundo em torno deles apenas um pouco melhor. Eu tento de garantir que eles não se caem e caem. E quando eles finalmente fazem, eu lhe ajudarei. Parece exaustante. Às vezes é. Mas eu quero que os filhos saibam que até que eles possam estar em seus próprios dois pés, eu estou aqui para apoiá-los, cuidar-los, adoro-los. Que mesmo se não somos realmente relacionados, nós ainda somos uma família. Uma verdadeira família. Em todas as maneiras que importam. Se eu posso fazer isso para eles, então, bem, talvez eu estou fazendo esse mundo um lugar melhor. Eu sei que você é. Meu predecessor me ensinou tudo que eu sei. Eu apenas pegou a sua torta e fui com ela, eu acho. Uh... Não é que eu sou qualquer coisa perto do que ele era. Biggs é um tipo. Oh, não! Eu perguntei o tempo completamente! Você tem algum lugar que você precisa estar? É mais como um sonho que eu preciso fulfill. Obrigada por sua ajuda. Eu me lembro qual tipo de sonho que ela está procurando hoje. Boa noite. Não tenho ideia. Obrigada por salvar a nossa escuta da chave. Em volta de volta, eu deixo todo mundo saber que vocês podem participar do jogo como convidados especiales. Se você quiser saber mais, então venha para a escuta. Ok, isso aí abre uma nova side quest. E... A gente vai ter que cumprir essa side quest. Tem mais uma. Mas... Essa aí é dependência. Eu queria fazer a outra. Se tivesse a... possibilidade, mas parece que não. Eu vou fazer o seguinte... Agora que as coisas estão começando a se aproximar um pouco... Nós podemos finalmente jogar Wackabox novamente. É tudo graças a você. Oh, sim. Eu esqueci. Tem um cara cansado de olhar por dentro do centro de comunidade. E eu ouvi que ele estava procurando alguma ajuda. Ah... Agora abriu. Agora abriu a outra quest. Ah... Vou deixar essa... Para fazer essa... Agora. Aí tem uma coisa. Ganhamos uma arma nova. O... Taco com pregos. Vem com zero matérias. Mas você pode pegar. Espaço para matérias. É... Mais 5% de dano de ataque. É... Aqui dá para desbloquear... Só um. Mais 25% de dano crítico. Pode ser. E tem um para aumentar a sorte. Também. Mas eu não tenho ponto suficiente. Essa é uma coisa que eu vou deixar para depois. É... Bom... No momento... Até ter um chefe... Vamos de... Para prender isso aqui. Eu sei que a matéria elemental não está mais... Linkada. Mas deixa aí para evoluir. É um chefe... É um... É um chefe... É um chefe até que difícil... Nessa... Nessa próxima quest. Próxima Quest. Mas quando chegar nele... Mas quando chegar nele... Eu mudo pro... Para... Buster's World... Espada Destruidor. Por baixo. Vou deixar aquela outra quest por último porque eu peguei a nota certo porque tem um minijogo vou deixar por último Eu sou Damon, um pouco mais do que um repórter humilde com o daily buzz Ah, aquela raga? O que sempre está publicando rumores terríveis sobre os slums? Ao contrário, meu querido Nós tentamos criar a consciência da plática dos nossos irmãos de cidade Nós procuramos um melhor futuro para todos, ricos e pobres Agora, meus amigos, eu me preciso precisar de seus excepcionales serviços para uma questão de desigualdade Você se conhece com o misterioso e notório bandit, conhecido como o Angel dos Slums? Ela entrega declarações escritas para as suas víctimas, normalmente associações Shinra Antes de divestá-los de seus valores Todo mundo sabe ela Tudo que ela roube, ela dá para os pobres e pobres Sim, ela tem uma habilidade para as relações públicas Muito popular aqui, como resultado Mas, por isso, ela é um criminoso e uma defesa para a ordem pública Eu fiz a minha missão de desistir o vilão Mas os locais foram não cooperativos e não comunicativos, para dizer assim Agora que minha identidade como repórter foi expostada, minhas fontes me deserciam O que me traz a você O trabalho da hora e o homem que servirá a minha espuma Ok É... aí... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Angel dos Slums? O guardião dos Slums? É uma figura misteriosa Sempre falava sobre isso, mas nunca visto por ninguém O Angel entra em e fora sem ser notificado E sempre deixa uma carta de chamada Talvez um magician Não, não Não, não Não é uma coisa mágica Não é uma mágica É uma mágica genuínea O rumo tem que o Angel é uma doutora Se você irá por rumores, então eu ouvi que é realmente um monstro em desistir Bem, eu poderia falar todo dia sobre as dozinhas de histórias que eu ouvi E falar com ela É bom te ver novamente, Mireille É bom te ver também, Aerith Eu ouvi que você encontrou um novo amigo divertido Cloud, conhece a Mireille Ela sabe tudo que há para saber sobre os Slums Mireille, conhece a Cloud Ele é um antigo soldado e super forte Hum, ele parece muito útil As crianças estão falando sobre você O defensor do hideout E agora o herói do leaf house Está ajudando o Daily Buzz A procurar o Angel dos Slums Eu sou? Eu sou um amador das palavras Não é que seja um segredo Considerando o quão chato que o Shinra deve ser Não estou olhando para a reportagem Eu estou fazendo isso para mim Eu chamo isso curiosidade Ou seja Ou pode ser que você caiu abaixo do Angel Como tantos outros O que é? De qualquer forma Acontece que eu tenho alguma informação para você Mas eu preciso de um momento Antes que eu possa dar para você Por que você não espera Com aquele repórter de sua Ok O que você está fazendo, querido? E quem quer? Mas às vezes... Eu acabei esquecendo Mas você pode pegar uma música Na Jukebox Acabei não pegando no normal E fazendo Hard Mode Então fica a dica Para pegar a música agora Ela disse para nós Que ela tinha alguma informação para compartilhar Mirai? Como a Mirai? A cidade? A gosso? Eu lhe pedi por dias Pedindo por informações Mas ela não daria uma única Estrada Então como você Consegue o velho para falar? Esse velho velho Foi uma mudança de coração Isso é tudo Então, rapidamente Antes que você tenha outra Conte-nos! O que você sabe sobre o anjoel dos slums? Ela se enfriou de novo? Isso é isso? Eu não sei nada sobre isso Mas eu sei onde ela está Sua base de operações? Agora isso é uma espécie! Onde está? Conte-me! Lá no escrape No ponto de vista No ponto de vista Ninguém vai lá Nesse dia É o lugar perfeito Para um criminoso Para segurar Veja o ponto de vista Ficou! Eu vou ver agora Mas antes de ir Eu deveria te ensinar sobre esse rumor Eu ouvi sobre um terrível Que está acreditando A escrapeza do anjoel Como sua espécie Muito grande Muitos olhos Sempre com fome Eu não sei sobre você Mas eu não vou Anywhere perto dessa coisa Oh... Bem... Uh... Bem... Um bom repórter 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 Se é um bom repórter Um bom repórter Eu diria que você tem um aqui Não é? Então, meu bom mercenário Se eu puder impor em você É maravilhoso Se você investigasse o ponto de vista Para mim Ok... Então vamos lá Ir para o mirante Que é uma área Que visitamos Eu falei... Oh... Isso aqui parece ótimo Para uma batalha Mas bem... Batalha é agora Ou quando eu chegar lá, né? Ok... O vídeo acabou ficando Muito longo Então... Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos... Continuar com essa quest Então... Obrigado por assistir E até a próxima